Doguinho Eua Uuuu meu dono jogou um pau e eu fui buscar uuuu Doguinho BR Hoje come bravo Consegue o cadales e correr atrás de 18 motoqueiros Jotaro Josuke Kira Ambulância Requisitos para o homem fazer cosplay Parecer com o personagem Ter a mesma altura que o personagem Ter o mesmo porte físico que o personagem Comprar roupas caras do personagem Comprar uma peruca decente Requisitos para a mulher fazer cosplay Ser gostosa Espadachim Abre e fecha sua espada O vilão Corte rápido Desce aqui e luta como um homem Suba você aqui e luta como uma aranha Otário 5 segundos pra deixar o like e se inscrever Ou 10 anos de azar Igualdade socialista Como dizem que é Como é Mãe Vai limpar o seu quarto Eu O quarto é meu Mãe A casa é minha Eu Então vai limpar Mãe Você ousa usar minha própria magia contra mim Potter Essa é a verdadeira cara da América Meta de relacionamento Pobre Coringa Mata 3 homens no metrô Coringa 30 segundos depois Boa noite Infância é Quando você idolatra o Bachman A vida adulta é Quando você percebe que 30 conto numa cueca É sacanagem pra caraca Mano muito caro 30 conto numa cueca Sony apresenta nova marca Playstation para PC Sonistas Pica pau se prepara para Rebater Proibido falar italiano com a cabra Ei, seu cachorro morde? Não Ah, quem é a coisa mais fofa do mundo? Eu pensei que você tinha dito que seu cachorro não mordia Esse cachorro não é meu PC antigo que não pode ser atualizado para Windows 11 Linux Atores em filmes baseados em fatos reais Foto da pessoa real no final do filme Quando você luta contra o vilão Quando você desbloqueia ele Pokémon GO Up Deslizar Encontrar monstros em sua área Tinder A mesma coisa Uh, escreve direito, garai Uh, toma aqui, bicho Talvez a vida não seja sobre encontrar a lâmpada perfeita Mas encontrar a lâmpada dentro de você Artista brasileiro transforma Leonardo DiCaprio No Trunks de Dragon Ball E o resultado é incrível Magnífico O professor de educação física O porteiro da escola Depois de 5 anos jogando Clash Royale Eu finalmente subi para o nível máximo 13 E acabo de criar o nível 14 Supercell Eu Tristeza Quando você compra um carro no mercado livre YouTube Tirando strikes Injustes de canais YouTube botando novas regras Para ferrar criadores de conteúdo Que fazer o X o Kip Bora jogar um BF O Pokémon inicial que eu peguei Ele leva os 70 Indo me ajudar a derrotar a Elite 4 Aquelas vezes em que ninguém conseguiu diferenciar O Faustão do Chris Evans Minha mãe Filho, já está na hora de sair do computador Eu Carruagem Tomba Universo Reinicia O subconsciente do Tanjiro É o mesmo lugar onde o Kaneki Gravou a abertura de Tokyo Ghoul O melhor professor da vida É a dor, filho Tô sozinho com a minha prima E ela tá me provocando O que eu faço? Meu Deus Que pé é esse? Olha o corpo daquela gata, mano Nu Minhas responsabilidades Eu assistindo o anime Funcionário da Mojang Chegando em casa Após um longo dia Sem fazer nada França na Segunda Guerra Mundial Eu queria saber O que caraca os homens realmente querem? Fortnite Chapolin Colorado Nossa, eu quero essa skin, véi Quando você torce pra sair filmes dos seus games preferidos? Come um canudo Pra provar que as tartarigas são frescas Sergipano, de 15 anos Passa de novo em Medicina Fiz pra mostrar que não foi sorte E eu aqui com 26 anos Tentando descobrir como um cego Sabe a hora de parar de limpar a bunda Meninas Vem sendo um jogo Bom jogo Foi legal Meninos Vem sendo um jogo Aê, otário Não adianta zoar a terraplanista Se você acredita em signos, cara Foi mal Eu desliguei os fios do Roblox E não do aborto Foi mal aí Pô, véi Foi a mesma coisa Tropecei nos fios aqui E aí desligou tudo Mark Zuckerberg Roblox Você é uma vergonha para a empresa Whatsapp Pode ser que você tenha novas mensagens E nunca tem, cara É incrível Que dia lindo O que pode dar errado? Tudo Só porque você é um demônio Isso não faz de você automaticamente um cara mal A igreja Impossível Brasil não é pra amadores Carteiro jogava cartas no bueiro Funcionário é elogiado Pela agilidade no trabalho Terminamos Ok Mano Não podemos mais jogar juntos No No Amanda Minha filha? Onde você está? No quarto, mãe Oxe Você vai pra casa do seu namorado hoje? Sim Por quê? Os carros dos jogadores do Vasco em 2021 Minha tia Não briga com seu primo Ele só tem seis anos Eu Vem sem dente Diga Diga Ao Foneno Lago Que eu não irei lavar o pé Oi Você talvez se lembre de mim Do alfabeto Eu sou o Z de zebra Quando sua mulher Perdi mais espaço Construo uma cozinha nova Mariala Cinco noites com os Nicolas Vocês estão contratando? Meu Deus Um gato falhante Irei fazê-lo cometer crimes Minha mãe Que merda tem nesse celular Que você fica rindo? Eu Bloco das piranhas Hihi Eu estou cansado De fazer um jogo A cada cinco anos A sua idade Eu fazia dois Sins Creed por ano God of War Chega pra PC O jogo 0,5 milissegundos depois Mulher adota filhote de Doberman Mas descobre que era um Pintcher Meses depois Ela não sabe o risco que está correndo Um Doberman é um cão de guarda Que dá pra adestrar O Pintcher é a encarnação do mal Guardião da Porta do Tinhoso Alimentaria facilmente um leão Um Pintcher jamais por chegar perto Prove que você não é um robô Não sou um robô Storhen Agora ferrou Visitar o Brasil Morar no Brasil Internet cai por 0,02 segundos Eu Os brasileiros tem que respeitar o presidente Brasileiros Não, hoje não é o Sherlock Elementar, meu caro Watson Bate uma vontade Perdar Mulheres Vou segurar Estou em público Homens Puxa meu dedo aí, doidão Atividade de matemática Questão Exemplo Minha mãe Desliga esse jogo agora Eu Eu só vou jogar mais uma Mais de 5 partidas O professor passando mais atividades Eu tentando terminar as atividades E nunca acaba essa coisa Cadê? Tchau